3, 2, 1... Oi, Juvinhas de Leão! Estou bem com vocês, Juvinhas? Estou em passear. Desgraça, vem com vocês? Tudo bem! Todo mundo muito bem! Estamos aqui hoje com a nossa visitante, o seu Gustavo. Faça uma declaração aí. Eita, rapaz! Vamos... Vamos para uma... Não quer uma... Nós vamos para uma eleição. Morreu! Eleição! Nós vamos votar aqui agora. Qual a boneca... Como é que eu leio isso aqui, Juvinha? O meu. Color Rebel! Color Rebel! Essa boneca aqui, que é a boneca, a Barbie que põe lá dentro da... Acho que é revelação, reveladora, sei lá. Aí aqui tem a opção de cinco bonecas, né? Tem cinco bonecas que vão votar. Aqui em algum lugar para vocês verem as cinco bonecas que são. Nós vamos votar qual que a gente quer. Primeiro, quem vai votar com medo? Você vai votar com medo, Juvinha? Tá! Vai dar os papel aí. Vai! Qual que você vai votar? Eu vou votar na ruiva. Na ruiva. Você vai votar nessa aqui. Vou colocar aí vocês verem qual que é a ruiva que o Gustavo quer. Então escreve aí seu nome. Pega a canetinha aqui. Galera, fica na torcida, viu? Vai sair a ruiva, viu? Ruiva, ruiva! Coloca seu nome aí, Gustavo. E coloca a ruiva. Aqui não tem trambique não. Ruiva. Gustavo, ruiva. Vou na torcida de vocês, viu, galera? Vamos lá, viu? Agora a jubia, escolha aí uma canetinha. Essa. Então vai. Qual que você vai escolher? Essa. A jubia, escolher a roxa. Que tem um cachorro, um gato, sei lá, desenhado. Vou colocar a caneta mais de perto aqui. Então escreve seu nome aí. E coloca a roxa. Qual que é a roxa que vai sair? O que é a roxa? Olha o que você é uma vaceta, baga-no... Olha o que você mostra lá assim, ó. Eu nem sei qual que é, mas eu acho que é a do panda. Aqui, ó. A do panda. O que? Mostra, pessoal. A lindinha que é a roxa da roupa roxa. E eu quero a do panda. Essa daqui. Segura aí. Segura aí. Revealt. Revealt. Que nome bizarro. Tanto nome bonito que é a Revealt. Vou colocar a Dupanda. Só tem ela. Aqui, pessoal. Vou ficar com a frente, peraí. A minha Dupanda. Mostra aí. Agora está faltando a tia votar. A tia também vai votar. Mas ela se recusa a aparecer. Ela vai ficar no suspenso. E fica torcendo para a tia não aparecer. A tia escolheu essa. A roxa, a morena roxa. A morena do cabelo roxo. Então esquece o seu nome e o coisa. Quem será essa mulher que não quer aparecer no vídeo? Essa foi a escolha da tia. Voltamos aqui. Agora estamos aqui já com os nossos votos. Cada uma escolheu uma. Vamos ver quem é que vai ganhar. Vai ganhar um chocolate. Caiu a filha. Chocolate. Então fica ligadinho. Daqui a pouco a gente já vai abrir. Fica aí. Nós estamos indo aí. Mas quem está? Torce pelo Gustavo. Vai ganhar chocolate. Você não sabe ganhar como é que o meu chocolate sou eu. Não dividirei. Eu fui. A gente casou com o meu de bem. Fique dividido. Fique dividido. Fique dividido. Fique dividido. Gente, continua torcida. Rurva ganhará. Rurva. Rurva. Pronto. Gente, olha aqui. Olha, é uma rapaz. Olha. Tomar que essa água tem, né? Cadê a tampa do negócio? A mão dela tá pra fora, Júlia Vai, 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 fecha Será que é a ruva do Gustavo? A da Júlia, a Loura, não É a minha A da tia Morena É a da Júlia, a roxa E a minha é a do panda Que legal, o chocolate quando caiu assim A tua não é não, viu? Eu já vi a tua, não é assim não Nenhuma É a da Letícia, a panda Não é não, não é nem uma Cadê a bola? É alguém Peraí, papai, ela não põe, ela tá se mijando, a coitada misericórdia Ela tá mijando Tá falando igual de que? É a minha Eu vou comer chocolate Eu vou comer chocolate Agora vamos abrir a superzinha dela Tá errado que ela não é morena? Por que ela não ficou branca? Acho que a nossa veio com o defeito, a defectuosa Não, não é a rola do Gustavo É? Cadê? Não, não, tô pegando Tá ficando Aaaaaaah 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 A água fria da geladeira É, água fria da geladeira É, água fria da geladeira A água fria da geladeira A gente vai abrir aqui Abre aí, Júlia, superzinha Esponja A esponja veio de corafão Olha aí, Bob Esponja Com essa quadrada Já foi bebida pra 3 anos, viu gente? 3 anos Não pode brincar Com 30 anos Vai, pega mais perto Eu vou soprar Puta cor Olha o que tá acontecendo Falei pra ela passar no cabelo Parece as mechas Ui, eu faço mais água fria Ai, tá Ai, amada Que você tá com isso 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 Na nossa época A boneca era dura Virada assim Ela está Mal se mexia a bola Essa água não tá tão fria não Ela tá sem batom, pobre Peraí Ai, não tem batom Ai, eu tenho que ser 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 Ai, eu tenho Ai, eu tenho Ai, eu tenho Ai, eu tenho Eu tenho Que agressivo Que agressivo Quase afogou a pobre Quase afogou a pobre E tudo Agora mostra O sapacinho Agora deixa eu ver Super, super fashion 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 Os cabelos Vou mostrar aqui A expectativa A expectativa e a realidade Aqui, ó Peraí Vamos dobrar Tá mais fácil Daqui a pouco Eu queria a minha de panda Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Vou comer o chocolate E não dividirei Vai dividir sim Aqui, ó Essa é a rusa, pessoal Muito obrigado Por vocês que ficaram Tãozinho E que me ajudaram A ganhar Uhul Se vocês gostaram Dá um like no vídeo Faz o que custa E ativa o sininho E se inscreve Aonde? E se inscreva No canal Você vai te levar O nosso Instagram Jubinha de Leão Oficial No TikTok Jubinha de Leão Oficial Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau Vai lá boneca Vai pra vocês O Tchau Que nó Ah não Eu tava recebendo Não tem aceitado A boneca Aí pra lá Não Chocolate Merecido Que é o jubinho Vai dar pra eles Chocolate 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 Imagina Que só Tá bom Tá bom Não, 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 não!